Boa noite! Boa noite! E aumenta a pena de advogado em quase o dobro do primeiro julgamento. E tem a história do ladrão de bicicleta que, para furtar a bike, mordeu a orelha do segurança. Dick de Jaraguatu deu cumprimento a dois mandados de prisão na manhã de hoje. Fiquem conosco a segunda edição da CP Fatos desta terça-feira acalorada. Diga-se de passagem, já está no ar. Não haverá CPIs no âmbito do Senado, como a que foi proposta para investigar irregularidades no Ministério da Educação, segundo informou em suas redes sociais o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. De acordo com o Pacheco, a ampla maioria dos líderes entende que a instalação de todas elas deve acontecer após o período eleitoral. O presidente do Senado observou em sua postagem que a realização de CPI após a eleição permitirá a participação de todos os senadores e evitando-se a contaminação das investigações pelo processo eleitoral. O requerimento da CPI do MEC foi protocolado por senadores de oposição nitidamente interessados em garantir parlante eleitoral que os beneficiasse. A apresentação do requerimento esbarrou na fila de CPIs que aguardam decisão de Rodrigo Pacheco, conhecido como Roda Presa. Uma delas, já lida no plenário, inclusive, procedimento essencial, está na gaveta de Pacheco desde 2019. Há requerimentos de CPI no Senado para investigar ONGs, picaretas, traficantes de drogas, desmatadores e etc. Mas o Pacheco se esqueceu. Falando em Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje um projeto de lei que obriga o Instituto Nacional de Seguro Social a entrar como ação judicial contra autores de feminicídio. Se não houver pedido para votação em plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. O projeto da senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, muda a lei que trata do regime geral de previdência social. A norma em vigor prevê o ingresso de ações regressivas apenas contra autores de feminicídio em relação familiar com a vítima. A matéria aprovada na comissão estende essa previsão para todos os feminicidas, mesmo aqueles em relação familiar ou sem relação familiar. Eles podem ser obrigados a devolver valores pagos pelo INSS. A autora argumenta que o Estado deve mostrar de forma ainda mais contundente que não tolera a violência contra a mulher. Segundo a senadora, o número de feminicídios vem crescendo assustadoramente. Ela citou como exemplos a Paraíba, em que o aumento foi de 53% entre 2017 e 2018. E Sergipe, com 163,9% de aumento no período. Aqui em Santa Catarina, um fato que de repente coloca as coisas no devido lugar. Um crime que chocou o Estado, chamou a atenção e terminou com um homem condenado a 20 anos de prisão. E agora voltou a repercutir. E teve um novo capítulo nesta semana. O advogado Osmar Unicesk Jr. matou o pai Osmar Unicesk, de 57 anos, e a irmã Franciele Jelinski, de 19 anos, em setembro de 2018 e foi condenado em setembro de 2020. No entanto, o Ministério Público entrou com recurso para aumentar a pena e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina publicou decisão acatando o pedido. No julgamento, que durou quase 16 horas, o advogado foi condenado por duplo homicídio qualificado, com pena fixada em 20 anos e 8 meses. No entanto, o recurso, que foi apresentado logo após a sentença, pedia o aumento da pena. O desembargador Antônio Zoldan da Veiga, relator do caso, acatou o pedido aumentando a pena em mais 17 anos e fixando em 37 anos de prisão, afirmando que Osmar agiu de maneira premeditada na noite dos crimes. Ele foi até o escritório em que o pai trabalhava, para quem não se lembra do homicídio, atirou no pai, saiu, recarregou a arma, atirou novamente no pai e ainda foi atrás da irmã. Franciele, que era a irmã adotiva, havia se trancado no escritório e tentava ligar para a polícia quando o irmão foi até a janela e disparou duas vezes, atingindo a jovem na cabeça e no braço. Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime foi motivado pelo descontentamento de Osmar com a divisão de bens do pai, que havia incluído Franciele, meia irmã do advogado, entre as herdeiras. Impressionante, né? E hoje a Prefeitura de Blumenau confirmou uma nova morte por dengue na cidade. Nós falávamos disso ontem aqui no OCP Fatos. Agora são sete óbitos pela doença. A sétima vítima foi um homem de 71 anos que faleceu no último dia 22 de maio. A confirmação veio após investigação feita pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica do município. A primeira morte por dengue na história da cidade foi de um homem de 94 anos que faleceu no dia 21 de março. A segunda vítima foi um homem de 24 anos que faleceu no dia 15 de maio. A terceira vítima, um homem de 56 anos que faleceu no dia 7 de maio. A quarta vítima foi um homem de 86 anos que faleceu no dia 9 de maio. A quinta vítima, um homem de 56 anos falecido em 31 de maio. A sexta, um homem de 84 anos que faleceu no dia 14 de maio. Blumenau registra nesta terça-feira um total de 8.695 casos confirmados de dengue. O número representa 660 a mais do que o registro da última terça-feira, quando o município contaminizava 8.035 casos da doença, o que representa um aumento de 8,21%. Neste ano, são 12.817 notificações. 8.943 são autóctones, ou seja, contraídos dentro do município de Blumenau. Outros 1.394 casos são considerados suspeitos e aguardam o resultado de exame. Até o momento, a cidade totaliza 2.944 focos do mosquito Aedes, Egipte. A tentativa inusitada de um roubo de uma bicicleta em um estacionamento em Itajaí, no lateral norte aqui de Santa Catarina, chamou a atenção. Para conseguir roubar o veículo, o ladrão mordeu a orelha do segurança do estabelecimento. O crime foi por volta de 15 horas e 30 minutos da última sexta-feira, de acordo com a Polícia Militar. Dois homens tentaram roubar a bicicleta de uma funcionária do supermercado que fica no bairro Vila Operária. Um deles conseguiu fugir. O outro, na tentativa de levar a magrela, mordeu a orelha do segurança do supermercado, mas, segundo a Polícia Militar, houve lesão leve. Não estava com tanta força assim. Diante do ocorrido, o suspeito recebeu voz de prisão pelos crimes de tentativa de furto, lesão corporal, que foi conduzido à central de polícia em Itajaí para as devidas providências. Já pensou se a moda pega? Vocês se lembram daquele afundamento de calçada aqui em Joinville, que muitas pessoas saíram feridas? Pois bem, nova audiência homologou mais 13 acordos para as vítimas à queda da calçada ali do Cachoeira. As informações nos chegam do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, com o Marcelo Fernandes. Veja. A juíza Ana Suzek, titular da terceira vara da Fazenda Pública da comarca de Joinville, homologou mais 13 acordos com oito processos entre vítimas de queda e a Prefeitura Municipal. Este foi o segundo grupo a assinar o tratado. A audiência ocorreu nas dependências do Fórum Fazendário. A sessão, que contou também com a presença de procuradores do município e um representante do Ministério Público, foi concluída com um aceite em 100% dos casos. Os valores destinados a cada parte pelos danos morais foram definidos com base na gravidade das lesões sofridas. Para danos leves, o valor estipulado foi de R$ 4 mil, majorado duas vezes na comprovação de danos graves em R$ 8 mil. Já os casos de reparação de danos materiais são analisados individualmente. Atestado o prejuízo sofrido, é concedido o direito ao ressarcimento. Após a homologação, as vítimas recebem um montante em até 10 dias úteis por meio de depósito em conta bancária previamente informada na abertura do processo e encerra-se qualquer possibilidade de futuros pedidos na causa. A próxima audiência tem previsão de ocorrer até agosto. Ao todo, foram abertos 44 pedidos de indenização. A queda na calçada em Joinville foi fato que ocorreu em novembro de 2021, durante a apresentação do Natal Luz, evento promovido pela Prefeitura de Joinville. Parte da calçada sobre a Galeria Pluvial do Rio Cachoeira cedeu e abriu uma cratera, pela qual várias pessoas que estavam próximas ao local caíram no rio. O acidente deixou 33 feridos. A cerimônia foi interrompida por cerca de 40 minutos, período em que foi prestado atendimento às vítimas. É isto então, Peron. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para o programa Sérgio Peron, no OCP News. Olha, pelas bandas de cá, tem um calorzinho fora de época. Vamos conferir a previsão do tempo para sabermos o que nos aguarda nos próximos dias. Direta Climaterra em São Joaquim, a hora e a vez do Homem do Tempo. Boa noite, Ronaldo Coutinho, o Madrugador. Boa noite, Peron. Estamos aqui, o estado inteiro, com nuvem alta. O dia foi bonito, mas com bastante nebulosidade alta, que deixou o sol passar. Em Jaraguá do Sul chegou a 30, em Joinville 32, Massaranduba 32, deu 2,9 aqui em Bom Jardim com geada e aqui em Campo Alegre deu 2,6, a mais baixa do estado. Amanhã vamos ter de novo muita nebulosidade, períodos de sol, céu azul, nublado. De manhã pode ficar entre 12 e 15 graus na região, friozinho, algum nevoeiro. E à tarde, de 26 a 29 graus, talvez até 30 novamente. E vai manter esse padrão ao longo da quinta, da sexta-feira um pouco mais frio, sábado, domingo, segunda. Entre sexta-noite ou madrugada de sábado, pequeníssima chance de alguma garoa, alguma chuvinha fraca podendo passar em branco. Na segunda-noite ou terça-feira, passa a frente fria, trazendo alguma chuva e depois queda na temperatura. Mas de maneira geral, de hoje até segunda, predomina na maior parte do tempo, o tempo seco. Friozinho de manhã, esquenta de tarde e refresca a noite. Hora ensolarado, hora nublado. Então, se tiver alguma chance de chuva, entre sexta para sábado e olhe lá. Mais certo na terça-feira. Da Climatera, Ronaldo Coutinho. Antes de falarmos a última notícia, vamos a um assunto importante. Se você precisa de solução em problemas ou precisa fazer alguma obra que envolva encanamentos, Alves Soluções, hidráulica. Alves Soluções, 99292-7747. Por R$ 29,90 por mês, você tem limpeza de caixa d'água, troca de reparos e registros, troca de chuveiros, limpeza de caixa de gordura, vazamentos, entupimentos de pias, limpeza de vaso sanitário, troca de torneiras, instalações de filtros d'água. E se você está construindo ou vai construir, e certamente vai precisar de serviços de encanamento, também de serviços de mão de obra na construção civil, fale com Alves Soluções, 99292-7747. Tem sempre um bom negócio esperando por você. E a última informação é aqui de Jaraguatu. A Polícia Civil, através da DIC de Jaraguatu, cumpriu na manhã de hoje dois mandatos de busca e apreensão, sendo um por tráfico de drogas e outro por venda de agrotóxicos fracionados. Que é proibido, viu? Na busca pelas drogas foi encontrada maconha, sendo que o possuidor foi conduzido para responder pelo referido crime. Quanto ao mandato referente aos agrotóxicos, bastante por sinal, foi encontrada uma quantidade de produtos irregulares escondidos dentro do veículo do investigado. Ele foi preso em flagrante e conduzido também para a delegacia de polícia e vai responder pelo crime que prevê pena de dois a quatro anos de prisão pela venda e transporte irregular de produtos agrotóxicos. A DIC estava investigando a venda irregular de agrotóxicos fracionado quando houve interesse da DEIC de Floripa nas informações para uma operação de nível estadual. Esse mandato se refere a uma operação desencadeada na região norte do Estado, onde foram expedidos vários mandatos de busca e apreensão, o que resultou em várias prisões em flagrante por toda a região norte do Estado. As pessoas precisam aprender que existem regras para serem cumpridas dentro disso tudo. Por enquanto é isso. Nós estamos concluindo a edição de hoje do OCP Fatos. Nós voltaremos amanhã pontualmente ao meio-dia e, claro, esperamos vocês. Até lá.